Mas como chegar aos 100 mil reais mais rápido? Já faz algum tempo que eu acumulei 100 mil reais, eu posso dizer com certeza tudo o que eu fiz que acelerou esse processo e aquilo que aprendi e posso compartilhar com você sobre o que você pode fazer para quem sabe alcançar os seus primeiros 100 mil reais ainda mais rápido. É sobre isso o tema desse vídeo e com certeza eu ficaria nele até o final se você quer alcançar os seus primeiros 100 mil reais mais rápido. Vamos lá? Se você está preocupado em nunca ter dinheiro para poder conquistar as coisas que você deseja, se você acha que já passou bastante tempo da tua vida e você não tem patrimônio acumulado, se você anseia pelo momento em que vai ter dinheiro para poder ter mais liberdade, eu vou te dar um conselho muito precioso. Não se preocupe em ganhar milhões. Foque nos primeiros 100 mil reais. Porque depois desses 100 mil reais, você vai perceber que você construiu uma máquina de fazer dinheiro e seu patrimônio vai crescer de forma espantosa. Pode acreditar em mim. Eu já tinha ouvido falar de que ter os primeiros 100 mil reais acelera bastante a construção de patrimônio. Isso bem antes de eu ter alcançado meus primeiros 100 mil. É claro que alcançar os primeiros 100 mil reais são bem mais difíceis. E é muito fácil entender por quê. É que no começo o juro composto trabalha pouco a seu favor. É importante pensar no seu montante, no seu patrimônio, como uma bola de neve. Quanto mais ela rola, mais ela cresce. Mas no começo, ela é bem pequenininha. E mesmo rolando por alguns metros, ela continua uma bolinha pequena. Está crescendo, mas ainda pequena. Quanto maior a sua bola de neve, mais neve ela acumula. Portanto, mais juros compostos você ganha. Então, isso realmente parece uma maravilha, né? Mas calma. No começo, não é assim. No começo, enquanto você ainda não alcançou os 100 mil reais, a tua bola de neve está rolando. Mas essa acumulação não é tão grande assim. O juro composto, ele não é tão significativo sobre esse patrimônio. Então, na verdade, você não se beneficia desse efeito bola de neve de forma tão significativa. Deixa eu te dar um exemplo. Se hoje você tem 10 mil reais e investir esse dinheiro a uma taxa, um retorno anual de 12% ao ano, considerando que a Bolsa de Valores rendeu nos últimos 20 anos 10% a 15%, 12% é uma taxa de retorno razoável. Com um patrimônio de 10 mil reais e uma taxa de retorno de 12% ao ano, você levaria 20 anos para transformar esses 10 mil reais em 108 mil reais, um pouco mais que 100 mil. Anota bem esse número, 20 anos, para sair de 10 a 100 mil. A questão é que para sair desses 108 mil reais que você levou 20 anos para construir e chegar a 204 mil, utilizando a mesma taxa de retorno, você precisaria de apenas 6 anos, menos da metade do tempo. E para transformar 204 mil em 291, aproximadamente 300 mil reais, utilizando a mesma taxa de retorno anual, 12%, você levaria 3 anos, novamente a metade do tempo. E é claro, nessa etapa, seu patrimônio já estaria crescendo rapidamente. E ao chegar em 790 mil reais, que acredite em mim, não demoraria, você alcançaria os próximos 100 mil reais em apenas um ano. Então, algo que você levou 20 anos para fazer lá no começo, agora você realiza em apenas um ano. 100 mil reais em um ano. Isso só acontece porque a tua bola de neve já está gigantesca. E a neve acumulada nela agora é bem maior. O juro composto trabalha sobre um patrimônio bem maior. É claro que a gente está falando aqui de uma rentabilidade média da Bolsa de Valores. Você pode aumentar essa velocidade quando consegue investir e ter uma rentabilidade acima da média, ou pode desacelerar bastante isso, por exemplo, investindo em renda fixa, produtos de renda fixa, que geralmente entregam uma rentabilidade bem menor. Mas voltando a falar sobre o caminho mais rápido para alcançar os 100 mil reais. Indiscutivelmente, concentre-se no começo, nos aportes. O quanto o seu potinho de dinheiro lá está crescendo, a velocidade que ele está crescendo, mas com os aportes que você faz. Tudo aquilo antes dos 100 mil. Isso é mais importante no começo do que o quanto você está ganhando em juros compostos. Porque mesmo que seja um retorno de renda variável entre 10, 12, quem sabe 15%, o mais importante no começo é o quanto de dinheiro você está colocando para trabalhar. É o quanto, inicialmente, você está aumentando a sua bola de neve de forma voluntária. Então, isso significa que você vai ter que ganhar mais dinheiro ou investir mais. Quem sabe uma combinação dos dois fatores. Aí, certamente, aceleraria bastantes coisas. Então, aumente a sua bola de neve inicial. Alimente ela o máximo que puder. Honestamente, não foi diferente para mim. Eu me lembro de, além de fazer aportes mensais, investir meu décimo terceiro, meu adicional de férias, aderir ao saque FGTS para todo ano ter um aporte a mais. Isso aumentou meu aporte médio mensal. Teve uma ocasião que eu vendi um carro, um Onix. Cheguei a compartilhar com vocês aqui 22 mil reais que eu vendi. Comprei tudo de ações, ETF, fundos imobiliários, na intenção de economizar mais. E chega logo os meus primeiros 100 mil. Pequenos trabalhos que eu pagaria uma pessoa para fazer e seria ótimo se eu pudesse pagar. Mas pequenos trabalhos domésticos, eu mesmo fiz. Eu fiz o rec da minha casa, eu mesmo, de MDF. Fiz os armários de cozinha e economizei alguns milhares de reais com essas tarefas. Eu parei de estacionar o carro perto do trabalho, porque lá eu precisava pagar 120 reais por mês. Eu passei a estacionar o carro mais longe. Andava 15 a 20 minutos por dia, mas encontrei um lugar que eu poderia estacionar o carro sem pagar nada por isso. Eu deixei de viajar, passear, comprar roupas. Foram várias decisões de economia. várias decisões. Na verdade, toda oportunidade que eu encontrava para economizar mais, assim eu fazia. Isso faz muito sentido, porque pensa bem, se você conseguir reduzir em alguns anos esse grande objetivo de alcançar os 100 mil reais, tudo vai ser muito acelerado depois disso. Então vai fazer sacrifícios até você alcançar os 100 mil reais. Isso vai fazer muita diferença e depois conviver com a facilidade da construção de dinheiro. Porque esses 100 mil reais trabalhando por você já vai ser um grande motor de avanço. Se você conseguir investir melhor, bom, aí que as coisas aceleram bastante mesmo. Para você ter uma ideia de como é importante você alcançar os primeiros 100 mil reais, isso pode fazer total diferença e pode garantir que você vai ser uma pessoa milionária. Veja esse exemplo. Depois que você alcançar a quantia de 100 mil reais, mesmo que você esquecesse o teu dinheiro lá na Bolsa de Valores, parasse de investir, considerando o retorno médio da Bolsa de Valores nos últimos anos, se você esquecesse esse dinheiro lá e nunca mais fizesse aporte, em 20 anos você seria milionário de qualquer forma. E investindo melhor com uma rentabilidade acima da média bem antes. Bom, então como afinal alcançar os primeiros 100 mil rápidos? É claro que grande parte disso é o que eu já falei para você até agora. Focar nos aportes porque no início o quanto você investe é muito importante. Mas tem outros pontos que você deve dar atenção que pode também acelerar bastante o teu progresso. O que eu vou falar agora para você me ajudou muito. E eu espero que ajude você também. E o primeiro ponto que eu queria falar com você é sobre o controle correto das suas finanças. Só existe uma maneira de ganhar controle sobre os seus gastos. É controlá-lo. Orçá-lo. Agora fique tranquilo porque construir um orçamento e obedecer um orçamento não é como você preencher um livro de regra que vai te impedir de gastar dinheiro. Não é disso que a gente está falando. Um orçamento vai servir para que você tome decisões mais inteligentes. Que faça escolhas melhores sobre o quanto você vai gastar do seu dinheiro. Sobre como você vai administrar o seu recurso financeiro. Então a gente não está falando aqui de cortar cafezinho ou de cortar aquilo que é necessário. Mas simplesmente ter um controle financeiro vai ajudar bastante você a alcançar os seus primeiros 100 mil mais rapidamente. Novamente, eu não estou falando para você se tornar uma pessoa mesquinha. Mas é definir com clareza e entender o que é necessidade e o que é desejo. O outro ponto bastante importante é você entender o propósito disso. Por que você está acumulando dinheiro? O que está em jogo? O que está em questão? É claro que você pode decidir investir acumular patrimônio para poder comprar uma BMW. Isso é legítimo. O dinheiro é seu. Se esse é o teu sonho ninguém pode te impedir de fazer isso. Quem sabe abrir uma empresa ter o seu próprio negócio. No entanto, comprar uma BMW ou abrir o próprio negócio pode ser algo que se dissolva ao longo do tempo. Eventualmente, você vai perder o interesse pela BMW não quer mais comprar esse carro e para de investir. Ou você não quer mais abrir uma empresa passando um concurso público que ganha um alto salário não tem mais a intenção porque agora você percebe uma estabilidade confortável para você. Então pense um pouquinho além. Ter dinheiro alcançar X em patrimônio vai permitir que eu tenha mais tempo com a minha família. Vai permitir que eu viaje mais. Tenha uma casa mais confortável. Não me preocupe com a aposentadoria. Vai permitir que eu ofereça qualidade de vida conforto segurança para mim para minha esposa para o meu marido para os meus filhos. Então note existe muito mais valor quando você pensa sobre o que esse patrimônio pode proporcionar para você em questão de felicidade realização tranquilidade que segurança. Então é muito importante você enraizar o seu projeto os seus investimentos nesse tipo de pensamento porque na verdade é isso que tem valor é isso que importa afinal. E talvez você esteja pensando mas Bruno para eu ter esse patrimônio que vai garantir tudo isso para mim a aposentadoria antecipada qualidade de vida para viajar mais e oferecer essa mesma qualidade de vida para as pessoas que eu amo minha esposa meus filhos tudo mais isso vai demorar muito tempo isso é projeto de muitos anos de fato mas vai se tornar muito mais rápido depois dos primeiros 100 mil pode acreditar lembre-se sempre disso pode parecer demorado demais chegar aos 100 mil mas depois dos 100 mil o teu patrimônio cresce de forma significativa muito rápido impressionante então a tua missão deve ser realmente chegar nos 100 mil primeiro foque em fazer isso da forma mais rápida possível mesmo que precise de hora extra